Mas nós podemos pedir assim, salve Justino, capitão das hostes seráficas, envia os serafins para que me auxiliem, protejam minha casa, meus filhos, a comunidade, o planeta e nossa nação. Vamos juntos falar três vezes? Eu falo uma frase, vocês repete, falo outra, vocês repete para ficar mais fácil. Salve Justino, capitão das hostes seráficas, envia os serafins para que me auxiliem, protejam minha casa, meus filhos, a comunidade, o planeta e nossa nação. Salve Justino, capitão das hostes seráficas, envia os serafins para que me auxiliem, protejam minha casa, meus filhos, a comunidade, o planeta, a nação. Aqui, evidentemente, vocês podem colocar aquilo que vocês querem que ele auxilie. Obrigado. Obrigado.